Vai começar a batalha! Roda cultural é só MC que aniquila, é batalha da onde? Batalha do Pila! Roda cultural é só MC que aniquila, é a batalha da onde? Batalha do Pila! Uou! 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 Aí! Aê reis, hoje você vai descer Porque pra tu não vai dar, eu vou te zoar, man, não foda-se É isso aí, ó o beijo do moleque Mas calma, sei que você é feio, mano, não representa no rap Aê parceiro, parece que ele pôs botox Se jogar o beijo no garauca, do outro lado ele usa box Aí complica, e desse jeito eu vou pesado Aê meu mano, não tenta se não pisar amassado Tem mais dois, ou tem mais três, sei lá Mas tanto faz quanto se tiver, se tiver eu vou te amassar Olha o tamanho do pote desse menino Certeza, parça, que pouco eu não rimo É você! Não guarda o mar agora Esse boneco é comparado a caixa d'água Olha o tamanho da sua orelha Você quer falar o que? A sua cara toda é feia E agora, seu estado tá precário O que você quer falar? Eu sou idiota com o bigode do Super Mario Perder faz parte Drift de Mario Kart Seu arrombado Largato desgraçado Você é o maldito Eu sou bonito Cê é bonito só no seu confite Mas cê é feio Cusão, não desacredite Que esse moleque é feio e eu vou gastar E vê cê é tão grande e parece um colchão daqui de cá Sua prima não acha isso Cê tá ligado que o rap é compromisso E com certeza eu te tiro da pista Você me acha feio Na sua prima não É um ponto de vista Ah, cê tá de ironia Se maldade te gasto de noite Também te gasto de dia Esse moleque aqui é um animal Começa a cortar o cabelo no carnaval Termina só Natal Cê se comporta Cê segura no três irmão Dois segura e um corta Mas eu te gasto aí pra mim E aí eu paro e penso Ele fica lá furado E o cara falando Caralho, seu pau é imenso E o cabeleireiro tá roçando E cê falando Fica atrás que eu tô gostando O cabeleireiro que te roça Cê tá ligado que aqui cê vai pra roça E na verdade Aqui é na moral Ele corta o seu cabelo Depois te dá uma quininha pra cê Mas pra sua bunda Só se ful Cê maldade é refusão Cê abre a boca Só tá de caô Cê quer falar da minha orelha Cê maldade camarada A sua orelha é tão grande Que parece uma tapioca dobrada E a sua que parece o Doritos do sapatão Sinceramente agora eu vou matar Nessa missão Cê tá ligado Seu arrombado A sua orelha parece um pão repitado Aí vai palma aí família Escolhe um e vota Não gostou Bate palma Por ordem de rimas Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Will Marulho pras rimas do MC Reis Aí Will 1 a 0 Terminou começa Cê tá ligado Mano que fazendo meu freestyle Eu tô pra assomar Então cê tá ligado Que nós soma E esse boné Por que que ele tá amassado Você pegou debaixo do sofá Da vovó zona Eu tô entendendo Qual que é a fita parceiro Cê tá ligado Que aqui cê tá pre-block Mas na verdade Ela sentou em cima do boné E agora ele cabe certinho no seu bote Cê tá ligado Que fazendo de freestyle Eu vou gastar esse cara Que pra mim é um cansado E na verdade mano Você é um merda Quando você vem fazer Suas de manuversado Então calma Você tá muito afogado Que desgraçado Calma aí Com a sua rima Com certeza cê sabe Que quando eu tô fazendo free A minha rima é o mundo na cima Aê cuidado Que o Will hoje te mastiga Vou colocar no seu pote Pra ver se o boné estica Mas eu acho que não Se ele desamassa Mas calma Hoje dá Cê só tá bagaça Aê cê quer falar do meu bigode O seu é feio E zoar de bote Diz cê não pote Eu até travei Em cima da batida Mas calma Que agora Eu vou acabar com sua vida Tamanho do pote Do menino da trilha Lembra aquela princesa Lá do pote Da maravilha Que tem Um pote imenso Mas a reclusão Sem maldade eu penso Esse cara que fala que é um crime Na moral Agora eu vou rimar no pesado No instrumental Agora eu vou rimar Você é mané O único artigo que cê puxou Foi estufrador de boné Cada vez Cê só não estufa boné Porque não cabe em você Sem maldade é isso mesmo Se bater de frente Comigo vai passar veneno Tá ligado que você é um capacho Pra que eu vou usar boné Eu sou de cara Eu sou um menor de cacho Cê tá ligado Essa é a terra fita Eu fico no meu nome É o teu patrimônio Sem maldade é isso Cê tá de ironia É cacho Mas cê gasta um pote De creme e mugia Porque o tamanho do crânio Desse moleque Sem maldade é isso Volta você certo? Volta você Calma Eu vou encaixar no beat E eu vou matar você Vai se foda Calma que eu não sou O cachorro caramela Agora vou mandar pra cima Um balão do Padre Marcelo Sem maldade é o seu bacilo Sem maldade, cuzão Cê não aguenta nisso Que é o improviso Cê tá ligado Pra mim você Não basta de um arrombado Cê tá ligado Porque aqui vai Senão eu te esconda Eu sou o pote Com isso Com a dona redonda Aê cuzão Puta que pariu Quando você foi nascer Calma O verso é do eu Vou te mandando Te chutando Fora do Brasil Seu pote é tão branco Que cê nasceu Sua mãe explodiu Aê Bate palma aí Família Aê Eu ouvi um barulho Ali do fundo Ali mano Tenho certeza Se eu ouvi não Foi impressão Foi impressão Né Votação Por ali de rir Mas esclalhou e grita Barulho Quem gostou mais Das rimas do MC Reis Diferentemente Barulho Para as rimas Do MC Will Bate palma pro Reis Aí família Obrigado Bravo Bravo